A Câmara de Ribeirão Preto vai ter que improvisar para conseguir receber parte dos novos parlamentares. O novo anexo ficará pronto apenas no ano que vem. E com isso, a chefe da casa já pensa até em fazer um puxadinho no legislativo, isso para caber todo mundo. Onde come um, come dois e coração de mãe sempre cabe mais um. São expressões populares que a Câmara de Ribeirão passou a conhecer bem, principalmente para a próxima legislatura. Com a aprovação do aumento no número de cadeiras de 22 para 27, são mais cinco parlamentares. Cada um terá ainda direito de contratar pelo menos seis assessores, o que significa que serão de imediato 30 pessoas a mais na casa. Mas onde colocar tanta gente com gabinetes tão pequenos é mais uma tarefa para a chefe do executivo, Glaucia Berenice. O diretor administrativo já tem feito um mapeamento aqui nos espaços físicos para que a gente possa adaptar algumas salas para receber emergencialmente os novos vereadores, cinco novos vereadores. E as adaptações serão feitas no Salão Nobre, espaço utilizado para pequenas audiências. Outras salas também poderão receber divisórias. Vai ter que ser feito um puxadinho aqui dentro para reunir todos os novos parlamentares. Infelizmente, mas nós vamos ter que fazer essa adaptação, infelizmente, não é o ideal, né? Mas há exemplo do que foi em 2012, quando vieram mais dois novos vereadores, a casa também não estava preparada. A presidência da casa acredita que esse aperto aqui dentro permaneça até maio do ano que vem. Isso porque a construção do novo anexo só será concluída em dezembro, ou seja, um mês antes da posse dos novos parlamentares. Além disso, tem o período de recesso e todo o processo licitatório para compra de móveis, sistema de telefonia, além da parte elétrica. Funcionários da construtora responsável trabalham para tentar acelerar a conclusão da obra. O atraso também pode ser atribuído a uma paralisação por meio de uma liminar do TJ, movida por um ex-deputado. Este cientista político diz que o problema revela a falta de discussão do projeto, que aumentou o número de cadeiras da casa. Só que agora, os novos vereadores precisam ser acomodados corretamente. Prejudica o trabalho deles? Prejudica, sem sobra de dúvidas. O gabinete é um espaço de trabalho onde o vereador demanda funções, ele planeja ações, ele recebe a população. Então, todos os vereadores eleitos precisam ter um espaço adequado para trabalhar. E é um desafio agora para a presidência da casa. Rafael Akiar, para o Jornal da Clube.